Olá, alunos do quarto ano. Tudo bem, turma? Vamos, então, para a nossa atividade da semana. Nós vamos para a atividade da semana de 15 a 19 de fevereiro. Então, nessa semana, nós vamos fazer uma atividade com vocabulário sobre day and night, sobre o dia e a noite. Então, vamos conhecer o vocabulário que faz parte desse assunto, do dia e da noite. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês o vocabulário. Vocês vão copiar a palavra em inglês e, na frente, a tradução de cada uma. Se você quiser só copiar, não tem problema. Se você quer fazer igual, está aqui na nossa atividade. Fazer o desenho, pintar e copiar a palavra com seu significado também está certo, tá bom? Então, nós vamos falar, então, sobre day, que é dia, e sobre night, que é noite. Então, quais são as palavras que fazem parte do vocabulário desse assunto? Nós temos sun, sol, sky, o céu, cloud, as nuvens, rain, a chuva, rainbow, arco-íris, wind, que é o vento, moon, a lua e star, estrela. Então, vamos repetir com a teacher? Vamos lá. Sun, sky, cloud, rain, rainbow, wind, moon, a lua e star. Então, essas são as palavrinhas que estamos estudando que fazem parte desse assunto, day e night. Então, o segundo exercício, né? Lembrando, primeiro exercício, copiar o vocabulário no caderno. O segundo exercício, vocês vão escrever adjetivos para as palavras que acabamos de aprender. Então, lembram que o ano passado nós aprendemos bastante adjetivos. Nós aprendemos big, que é forte, hot, quente, white, é uma cor, também é um adjetivo, yellow, outra cor, também é um adjetivo, cold, é frio ou fria, colored, colorido. Então, são esses os adjetivos que nós vamos usar com as palavras. Lembrando que, em inglês, primeiro vem o adjetivo, depois substantivo. Então, por exemplo, se eu quero usar o adjetivo big, que é grande, para o substantivo cloud, que é nuvem, então eu tenho que colocar o adjetivo e depois o substantivo. Então, fica big, cloud e em português, nuvem, grande. Tá bom? Vocês copiem o vocabulário e depois, para fazer esse exercício, se vocês tiverem dúvida, nós vamos também fazer, rever na nossa aula online, tá bom? Então, bye bye e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!